Oi pessoal, sou eu na Borowano. Fiz mais uma restauração de uma espada, de uma Katana. Ela inicialmente era uma Gunto, mas como não tinha muitas peças, só tinha três peças. A lâmina, o rabaque e a saiyah. E todos extremamente muito judiados. A saiyah estava quebrada pela metade. Por quê? E todos os detalhes dela eu descobri durante todo o processo e por que ela estava naquele estado. E não foi por mau uso. Na verdade foi pelo combate. Então vou mostrar a ela como está agora. Está aqui. Vocês vão estranhar a primeira coisa. A saiyah. Porque metade está envelhecido e metade está preto. O dono dela, olha que detalhe lindo do final da ponta. Então o que eu vou dizer é o seguinte. Essa saiyah foi usada em luta. Então deixa eu tirar. Daqui a pouco eu mostro o processo. Ela foi usada em luta. Então toda essa parte aqui da frente estava destruída. Essa madeira é extremamente resistente. Muito dura. Lembra um pouco o IP. Então eu tive que reconstruir essa parte da madeira. Utilizei bambu, epóxi e massa F12. O que eu fiz? Eu pus pontos de fixação dos bambus com epóxi. Depois eu preenchi com F12. esse. Então tem boa parte. A maior parte aqui é bambu. Eu restaurei aqui. Então não sei se na câmera dá para ver. Aqui vai ter partes que eu fiz. Eu quis deixar os detalhes de luta. Deixa eu mostrar aqui com mais. Aqui ó. Tá vendo esses pequenos cortes? São de luta. Marcas de luta. Então quis manter essas marcas de luta. Essas cores que eram anteriormente. Tem vermelho aqui na ponta. Tem verde aqui na outra extremidade. E aí ela já estava toda desgastada. Então só limpei mesmo. E essa parte que eu tive que fazer toda a restauração. Eu deixei pintada de preto. Para não mostrar o tipo de restauração que foi feito. Mas deixei meio a meio. Metade original e metade restaurada. Por que? Eu vejo muito filme da Discovery. Daquelas restaurações de carro. E aqui eu tive ideia do estilo Hatch Hot. Hatch Hot. E deixei toda original. Só passei uma camada de verniz protegendo. E aqui a outra metade. Dei a restaurada. Ficou muito boa. E ainda agora volta a ser feita para combater. Só não vou ficar batendo a cabeça dos outros. E aqui está a lâmia. Essas marcas pretas que vocês estão vendo. São de luta. Então no vídeo em que ela chegou para mim. O carro estava torto. Por que? De tanto ele usar para defesa. Acabou estourando aqui. Então ele chegou a quebrar. De tanto se defender. E aqui ele usava esse estilo de defesa lateral. Para que? Bater e cortar. Tanto é que do outro lado. Tem uma ou duas marcas mais leves. Mas desse lado. As marcas são extremamente pesadas. E aqui. Pode-se ver. Foi usada a lâmina. O fio também. Para cortar outras coisas. Esse aço. Eu não sei que aço que é. É um aço carbono. Mas extremamente. Feito uma forja nele. Muito boa. Ela está com uma tempera. Eu. Com certeza. Essa daqui. Corta qualquer coisa. É tipo uma Dota Nuc. E. Detalhe. Continua afiada. Não mexer no fio. Não fiz um polimento. Brilhoso. Na verdade. Eu quis manter todas as características dela. Só removi toda a ferrugem. E fez uma boa limpeza na lâmina. Aqui. Pus. A cepa. Uma. Tsubá. De época. Né. Coloquei. Um trançado. Marrom. Com um samê bege. Né. É muito parecido com os de época. Né. Então virou. O Magutomeio Katana. Né. Que era muito usado. Para os oficiais. Essa lâmina. Não tem assinatura. Mas. É. Foi usada na guerra. Com certeza. Né. E. Vocês vão ver. Alguns pequenos comentários. Que eu fiz durante a limpeza. Segue agora nossos apoiadores. A Bruxa e o Samurai. Esoterismo e Gotelaria. Noboru Ono. Espadas, Arcos e Balestras. Abdo Ronin. Mestre Moacir. Fabio Amato. Fabio Amato. Kotsen Ryu Go Shinjutsu. Defesa Pessoal. Físicos Fit. Academia de Musculação e Jiu Jitsu. Fujikan Ryu Dojo. Votoporanga. Professor Leonardo. Kung Fu Shaolin. Ninjutsu. Arte Ninja e Samurai. Mestre Ferraro. Edson Secon. Cutelaria e instrutor Rapido. Pro Fight. Lá na Liberdade. No prédio da Sumo. Gorillaz Importes. Atacado e Varejo. Oi pessoal. Essa é outra Gunto. Também da segunda guerra mundial. que eu peguei para restaurar. Então a banhinha foi colocada a várias fidesolantes para segurar. Porque ela já está toda rachada. É feita em madeira. Não possui detalhes nenhum. A lâmina. Como podem ver. Enferrujada. Abaque em latão. Um furo só. A lâmina. Está. Está. Torta. Aqui na parte do punho. Né. Mas os. A lâmina em si está reta. Mas aonde é o punho. Acabou ficando bem torto. Né. E. E. Não consegui ver nenhum. Uma inscrição ainda. Talvez depois de uma boa limpeza. Eu consegui identificar. Né. Ela é. Bem mais grossa. Mais pesada. Do que a minha. A primeira Gunto que eu restaurei. E. Só que essa. Vamos ver o que que eu descubro. Dela. Conforme eu vou restaurando ela. Tá. Inclusive a parte da. Banhinha. Da madeira. Né. Da saia. Né. E essa não tem peças nenhuma. Então eu vou ter que. Refazer todo o cabo dela. Tsubá. Tudo mais. Tempo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Sabe o que é estranho? Tô lixando aqui. E sabe o cheiro que eu tô sentindo? Cheiro de gordura. É como se eu estivesse cortando frango. Sabe quando você mata uma galinha e desossa ela? Eu tô sentindo esse cheiro quando tô lixando essa espada. É muito similar àquela gordura que a galinha solta. O cheiro é muito forte. Estranho. Nossa, o cheiro é muito forte. Igualzinho. Muito forte o cheiro. E não tava esse cheiro quando eu peguei ela. Agora que eu tô limpando ela, o cheiro tá muito forte. O cheiro é muito forte. E aí? 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 para o cheiro dar uma melhorada no ambiente isso então não estranhe que eu acendi incenso tá pessoal ainda estou usando lixo 80 vou pelo resto da laminada não blockchain nãoática é só é . . . . Se inscreva no canal. Essa parte mais escura é onde ficou o rabaque, né? Então, por isso acaba ficando bem mais escuro. E essa marca é de outra espada. Vamos lá. Vamos lá. Ó, aqui, ó. Tá vendo essa marca aqui, ó? Isso foi feito por outra espada, aparentemente. Então, talvez essa lâmina não seja nem da Segunda Guerra Mundial. Pode ser até da Primeira. Porque no Japão teve guerras contra a China. E na China o pessoal usava espadas também. Então, pode ser. Não sei. Ainda é uma coisa pra ser estudada ainda. Como ela não tem nenhum acabamento, os detalhes, então fica difícil de dar pra ela. Porque da Segunda Guerra Mundial, as lâminas vinham datadas. Tipo, batalhão, tudo mais. Ai, essa daqui é uma vantocante que eu peço. E é do Japão. Só que eu não estou distinguindo de que período que é. Pode ser até mais velha. A lâmina é muito bonita. A espessura dela. O trabalho nas costas. Opa! Dente. Tem um leve dente. Deixa eu ver. Pra onde que eu vou mostrar? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Esse ponto preto. Isso é um leve dente. Ou seja, realmente, essa daqui foi usada contra outra espada. Alguém que também não estava com espada. Porque tem marcas de ataque e defesa. Como estava toda enrojada, não dava pra ver detalhes. Eu achava que nem tinha sido usada. Mas só de limpar isso, tem que o cheiro de gordura. O nítido foi. Já matou, gente. Muito nítido. E são coisas que o pessoal não comenta. O cheiro que fica entreguinado. Nossa, até o lixo parece que está com sabão. Caramba, quanta marca de luta. E aí Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, aqui onde está as marcas mais escuras, são marcas de luta. Aqui, ó, também, ó, onde vocês podem ver marcas na lâmina, aqui, ó. Aqui, ó. Então, onde estão essas marcas? É, não é só mancha, não. Elas estão mais aprofundadas e tem algumas que tem até marca de outra espada. Aqui, ó, também, ó. Dá pra ver o risco da outra espada. E eu olhando o ângulo... Deixa eu ver se você pega pra vocês aqui. Dá pra ver que tá mais afundadinho, pouca coisa. Tem assinatura, sim. Mas tá muito difícil de ler. Eu vou cofumar. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 garantia, mais um aqui no final, e esperar 24 horas, mais uma etapa, só para vocês verem como ficou a banhinha, mantive todos os detalhes originais dela, da parte que estava inteira, e aí a parte que foi totalmente reconstituída, porque já não tinha mais, eu pintei de preto, reconstituí com massa hipótesis, com bambu, pedaços de bambu, e mais uma massa de madeira, aí eu recompus toda essa área que estava destruída, foi toda refeita, quis deixar detalhes das marcas das lutas que ela ainda tinha de original, e aí eu pintei de preto, né, com uma mistura de preto fosco com preto brilhoso, para dar um tom de envelhecido, né, e deixei a parte onde foi constituída em preto, e a parte original com marcas de luta, mistura torno mais, mantive ainda ela, porque, para mostrar a história dela, né, então deixei metade restaurada, e mantive metade original, aqui estou fazendo um novo cabo para ela, né, eu filmei toda a parte da parte, como eu fui fazendo a parte interna, e agora estou colando o cabo, né, para a madeira ficar bem junta, bem firme, vai ficar vinte e quatro horas, a furação já foi feita também, e aí depois eu vou moldar o cabo para ficar bem anatômico na mão, estamos nessa etapa, e depois vou dar um novo polimento, brilho nessa lâmina. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.